E aí, tudo bem? O que você está fazendo em casa neste período de quarentena? O que você tem feito para transformar sua caligrafia? Olha só como as perguntas se encaixam. Se você está em casa com muito mais tempo procurando o que fazer, não perca tempo. Preparamos uma oferta super especial para você que está querendo e que está precisando transformar sua caligrafia. Juntamente com a equipe que administra o nosso curso de caligrafia online, estamos com um desconto de 20% para que você possa começar agora o nosso curso de caligrafia online. É isso mesmo. Clique no cupom QUARENTENA que está lá no nosso site cursodecaligrafiaonline.com.br e tenha um desconto de 20% para você começar agora o nosso curso de caligrafia online e transformar sua letra. Esta é a grande oportunidade. Aproveite esse tempo que você está em casa e a partir de agora você não vai ficar mais ocioso sem saber o que fazer. Aproveite. Então, quero lembrar que as nossas videoaulas no nosso curso de caligrafia online, elas te proporcionam um aprendizado mais rápido porque está acompanhado com os nossos exercícios. Você vai baixar também a lista de exercícios e vai estar o tempo todo acompanhando, praticando no conforto do seu lar. Esta é a grande facilidade e a grande oportunidade. 20% de descontos, não esqueça. Gente, hoje vamos dar algumas dicas para você sobre caligrafia. Vamos mostrar uma letra diferenciada. A gente trabalhou a letra maiúscula recentemente aqui no canal. E vamos trabalhar agora as letras minúsculas. E depois estaremos, é claro, escrevendo esta letra em várias oportunidades para que você aprenda. Tá bom? Então, vem com a gente aqui no Caligrafia DS e você sempre aprende mais.